Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Brigada Militar recuperou na tarde desta segunda-feira, 19 de fevereiro, dois veículos que estavam abandonados em um horto florestal no interior de Itapes. Conforme informações, os veículos estavam na localidade da Camélia. Ao consultar o sistema, os policiais identificaram que os dois veículos, uma S10 verde com placas de camacuã e uma Space Fox prata, estavam em ocorrência de furto. Os policiais ainda analisavam as numerações do chassi e motor do veículo para identificar a origem. A Polícia Civil passa agora a investigar como os veículos foram abandonados no horto, mesmo local em que muitos outros carros já foram deixados por criminosos. A Brigada Militar segue intensificando o patrulhamento nas áreas rurais do município, assim como nas praias e centro da cidade. Em caso de informações, entre em contato pelo telefone 998729795 ou pelo plantão 190.